A simplicidade lhe tracia no olhar Meu amor, eu nunca vou conseguir explicar Em meu furacão, no meu inquieto coração Fala galera, aqui é a Raissa Ribeiro do blog Retrato de Parede e hoje a gente tá com uma participação mega especial da Amanda Rodrigues num dia muito especial pra ela e pra nós também Hoje ela vai gravar o EP que vai falar, além da música sobre ele, do CD sobre ele agora ela vai gravar com 5 novas músicas e ela vai ter participações especiais Dá um oi pro pessoal Olá pessoal do canal, prazer estar aqui Que bom E a gente vai conversar um pouquinho sobre a postura do jovem cristão bem rapidinho, que a gente tá com o horário bem apertado E eu vou falar um pouquinho com ela sobre esse novo EP, as novas músicas E vamos lá Contando a minha experiência sobre ele, a música falou muito comigo eu acho que falou com muita gente também A gente viveu até no número de views, né? 2 milhões Muito legal E tá crescendo bastante Eu queria saber que momento que você tava vivendo quando você escreveu essa música? Eu tava refletindo sobre aquelas verdades que eu expus ali no papel, né? E eu tava pensando sobre como que a gente se afastou do real propósito de Jesus e daquilo que ele queria pra nós Porque Jesus, tudo que ele fazia era vontade do pai e mais nada E às vezes a gente corre atrás de tanta coisa Que não precisa, que não precisava Corre atrás do vento Corre atrás coisas que De tudo que Deus nunca falou pra gente se envolver A gente quer se envolver Então eu tava refletindo sobre essas verdades E aí Duas coisas me deram assim Um estopim Foi uma pregação do meu pai Meu pai é meu pastor, né? E aí uma pregação dele E uma postagem que eu vi no Facebook E aí aquilo de repente me deu uma Eu falei, cara, tá tudo errado A gente precisa voltar pra Jesus A gente precisa Enfim, né? Buscar a essência E aí eu comecei a escrever aquilo Comecei a escrever, comecei a cantar E aí dali Quando eu comecei a escrever Eu vi que tava nascendo algo muito especial Me emocionei muito, né? E pelo Espírito Santo Tá me dando aquela música E foi mais ou menos assim E essa é a sua música preferida? É, o CD é É a minha É o meu chaldazinho É Quero falar também um pouquinho Sobre a questão de jovens Já que o nosso canal é bem voltado pra isso É A sua juventude foi na igreja? Como que foi? A sua dificuldade, assim? Eu nasci no Evangelho E aí Não me desviei, assim, né? Eu fiquei na igreja E tô até hoje Casei Namorei na igreja E a minha A minha No começo da minha adolescência Foi bem conturbado Porque os meus pais Eles se separaram, né? Quando eu tinha uns 13 E aí, graças a Deus Eles voltaram Quando eu tinha 15 anos Meu pai voltou pra casa Depois de dois anos separado Então É Graças a Deus Ao invés de me revoltar Eu mergulhei muito em Deus Então foi um período crucial pra mim E aí Quando eu tinha ali uns 15 anos Eu tinha muita experiência com Deus Então Eu passei basicamente Toda a minha juventude Atrás do que Deus tinha pra mim, né? Por isso que eu tô aqui hoje, né? Bem jovem É Muito jovem Muito jovem Eu comecei a namorar o meu marido Hoje, quando eu tinha 14 Casei com 18 Caraca Então eu sou bem precoce E eu tenho hoje 26 Eu vou fazer 8 anos de casada, né? Então É Eu sempre Eu nunca gostei de perder tempo, sabe? Com Eu sempre quis Desde cedo Fazer aquilo que Deus me chamou pra fazer E estar atenta pra ouvir a voz de Deus Então eu sempre foquei muito nisso, sabe? Uhum Não foi fácil Não tem sido Mas É como tudo na vida, né? Exatamente A gente tem que saber o que a gente quer E E é isso, assim Sempre Soube muito o que eu queria E Segui É legal até pra Pra galera que vê esse canal Que é mais nova Que acha que é impossível Agradar a Deus Quando você é novo Cara A gente tem um exemplo aqui A Amanda E o nosso maior exemplo, claro Que é Jesus Que começou aí A sua A sua parte Missionária Na Terra Com 12 anos Então, tipo Não é impossível você viver Desde tão cedo Com certeza Na presença de Deus E Uma dica aí pro pessoal Que A gente fala bastante também Sobre essa questão de relacionamentos Sobre essa questão Até mais sexual Essa Essa coisa que a galera Acaba se envolvendo tão cedo E que puxa tanto a gente Pra fora da presença de Deus Sim O que você tem pra dar Como dica pro pessoal aí? Eu acho que A principal dica Sei lá É encarar Aquilo que Deus fala pra você Como um conselho de pai Na verdade A gente costuma encarar Como cercas Como se aquilo Impedisse a gente de fazer O que a gente quer Mas na verdade São princípios Que Deus usa Pra nos poupar Então se você pensar Que Esteja onde Deus Quer que você esteja Isso vai te poupar De muito problema Se você quiser buscar O que Deus não quer pra você Isso vai te dar Muito problema Então Eu acho que Focar nos princípios de Deus E focar que isso é o melhor Uma coisa que eu sempre fiz Desde nova E faço até hoje Quando por algum motivo Eu quero fazer alguma bobagem Ou quando a minha carne Quer falar mais alto É me perguntar Onde que eu vou estar Daqui a 10 anos Se eu fizer aquilo E isso sempre funciona Porque a gente que é jovem Acha que a gente vai ser jovem Pra sempre Mas a verdade é que A vida passa muito rápido E as vezes Se a gente tomar As decisões erradas Hoje Daqui a 10 anos A gente vai colher Muita coisa ruim Então não vale a pena É só você pensar No seu futuro Na sua vida Que isso vai te fazer Pensar duas vezes E você vai Se atinar Exatamente E sobre esse novo CD Que vem com as cinco Novas músicas Queria que você falasse Um pouquinho sobre ele Como que foi escrever Em que momento Que você estava também Então Esse EP Que a gente vai gravar hoje Ele é um EP Que mostra uma outra parte de mim São músicas Que elas estão Um pouco desgarradas Assim Do contexto Que seria Para o meu segundo CD E aí eu falei Cara Mas eu preciso lançar Essas músicas De alguma maneira Então a gente aproveitou Que ia ter um show Já Tudo pronto E a gente foi E falou Vamos gravar isso Foi bem em cima da hora Porque eu lembro Que foi correria Então Eu estou chamando esse EP Assim Ele é um pouco artesanal Feito à mão Aquela coisa bem Bem rústica É um outro lado meu É uma outra faceta Sabe Então São Esboços muito pessoais São coisas muito minhas Então É mais ou menos isso aí Vai ser um voz e violão Não Não Vai ser voz Violão Piano E E vão ter algumas sequências Eletrônicas Algumas coisas assim Legal Então vai ser algo bem É Vai ser um pouco parecido Com as cinco músicas acústicas Que eu tenho no meu CD Mas um pouco Um pouco diferente Disponível no Spotify Sim iTunes Se a gente quiser Isso aí Fiquem ligados Então é isso Amanda Obrigada Obrigada você Obrigada galera Muito obrigada Por participar com a gente Foi um prazer E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Dessa entrevista Logo logo no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto